Música Música É muito legal porque uma que passou muito rápido e é muito legal ser bicho que já dá até saudade mas ser veterano é muito legal também recepcionar ele da mesma forma que a gente foi recepcionado, mesmo pintado sujo, é muito legal essa relação que a gente tem de apresentar o UFSCN pra eles de falar como são as aulas como tudo aqui é muito legal o campus é maravilhoso e assim, poder tirar as dúvidas dele como a gente teve todo esse suporte com os nossos veteranos Música 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 Aí quando eu vim pra cá a sensação foi incrível porque eu nunca pensei que eu ia passar numa feria né aí hoje eu tô aqui tô todo pintado e eu vou ter que tomar os textos e eu vou ter que tomar os textos Música 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 Preparamos algumas brincadeiras e uma série de coisas bem divertidas e e nada obrigado, é claro tanto que não pode mas acho que vai ser bem legal Música Música Essa é a tocha olímpica e eu sou o nosso bonequinho da educação física com os galhos aqui e essa é a tocha Hoje é o primeiro dia Primeiro dia Primeiro dia Tá sofrendo a gente tá aqui foi pintado já já fez bastante coisa no trote Qual que é a expectativa pro ano? E bem denota estudar bastante e fazer festa bastante também Música 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 Primeira vez que eu tô passando pela esperança de ser veterano e espero que dê tudo certo Música Música se divirta e todo mundo possa aproveitar o semestre Nós fizemos reuniões em todo o semestre passado pra organizar a nossa festa Fizemos reuniões visando conscientizar os veteranos de ter uma postura diferente nesse trote de não ter aquela coisa dos modos antigos de opressão fazer o bicho fazer alguma coisa que ele não gosta e que a nossa meta foi que todos os bichos pudessem se sentir parte do grande grupo da educação física Música A gente preparou muita música como vocês estão vendo hoje uma tarde de esportes algumas apresentações de teatro e a gente vai estar aqui todos os dias pra estar tirando dúvida dos estudantes e tal e conversando com o pessoal Então isso é muito importante pra gente poder receber os calouros aqui com alegria e poder passar algumas informações úteis como que funciona a universidade sobre carteirinha bolsa formação e também pra estar ajudando eles que é o momento de entrar na universidade são muitas descobertas é um espaço diferente então a gente quer estar aqui pra receber bem os alunos novos e também pra apresentar essas coisas boas que a universidade tem pra quem já é estudante Olha, foi muito bom tá sendo uma experiência maravilhosa sentir toda essa energia dessa galera jovem chegando cheia de esperança de expectativas e assim fazer música pra mim sempre que me convida é um prazer é um prazer subir no palco e extravasar toda a energia porque eu faço uma coisa bem diferente diariamente então a música pra mim é essa emoção essa energia de sentir o pessoal participando e que a gente sente no palco é extraordinário é extraordinário então pra mim foi fantástico essa experiência fantástica a primeira né a primeira de repente de muitas a ideia de que o professor é um sujeito que tá distante acima você desmistifica você fica igual aos estudantes isso facilita muito depois no trabalho da didática né porque eles enxergam a gente muito mais como um amigo um parceiro um colaborador do que o cara que vai ralar eles que vai vai dar nota baixa e vai reprovar e isso no fim das contas só me ajuda só me ajuda né a gente tá tentando transformar a chegada dos calores na universidade cada vez mais num acolhimento né e tentar com isso modificar essa cultura que infelizmente ainda persiste do trote violento da opressão da humilhação né dos calouros que são chamados bichos né de uma forma que já não é mais tão carinhosa né já se torna uma coisa até meio ofensiva então nesse sentido a gente e também pra dividir né um pouco não ter aquele problema da ocupação dos espaços da cidade mas a ocupação dos espaços do campo como espaços de lazer para os estudantes de la extrema dos espaços de laượ dos espaços de la de la de la v 유� evaluations fur icho cor